Quando aterraram num parque ao pé da sua casa, viram crianças a brincar, famílias a fazer piqueniques e coros a cantar. Viva! Aqui também há festa! Mas porquê? Vamos chamar os pais e os mães. Eles devem saber o que se passa. Voltaram num instante, todos juntos, mesmo a tempo de ver a orquestra a tocar e perceberem que as festas celebravam o Dia Mundial da Criança. Em Portugal e em todo o mundo, sentiram-se muito felizes por serem crianças e terem tido a sorte de viajar pelo mundo num tapete voador. Um transporte exclusivo de crianças. Nós somos tambores, cantamos, sol, 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 sol. A trombeta desperta! A trombeta desperta! Parará-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Parará-tá-tá-tá-tá. Parará-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-t As violas, violas, as violas estão com bem. As violas, violas, as violas estão com bem. Nos sentas de esperança, as violas estão com bem. O que é o que é o que é? Trompeta desperta Trompeta desperta Amém. Amém.